Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch Vamos falar sobre mudanças em heróis Hoje eu quero falar com vocês sobre a Sombra Recentemente a Sombra recebeu um buff muito grande Foi extremamente grande, deixou ela super forte Obviamente deixando ela muito forte em relação ao que ela era antes Antes ela quase nem estava sendo usada E agora ela está sendo usada bastante Porque ela ficou extremamente melhor Esse buff que ela recebeu consiste em mudanças em várias habilidades Como por exemplo, o translocador dela agora dura mais tempo Então ela consegue ter uma mecânica melhor durante a teamfight Ela consegue andar por mais lugares, ficar mais tempo dando dano Para poder depois voltar para o seu lugar safe, talvez o seu health pack Além disso, eles melhoraram o spread da arma Onde a Sombra agora consegue dar tiros que espalham menos Ou seja, se você está um pouco mais longe Você vai conseguir dar um pouco mais de dano E caso você esteja um pouco mais perto Você vai dar mais dano ainda do que antes Além disso, eles aumentaram o tempo do hack O tempo que você demora para hackear uma pessoa Antes era 0.8 segundos Agora ficou 0.65 Então agora ficou muito rápido Você piscou, ela já te hackeou Ainda mais se ela estiver pelas tuas costas Você toma aquele hack e provavelmente você vai morrer Porque o dano dela aumentou bastante Se o cara tiver uma boa precisão Para compensar os buffs dela Eles retiraram o aumento de ultimate Caso alguém pegue o health pack hackeado Mas depois de todos esses buffs que ela recebeu E algum tempo já De todo mundo jogando com ela no servidor oficial Os profissionais principalmente Já começaram a reclamar Os profissionais que estão jogando a Overwatch League A Contenders Então eles estão reclamando Que a Sombra está muito forte Que está muito quebrada Eles acham que ela ficou extremamente forte E que ela precisa voltar o que ela era Ou simplesmente receber um nerf Para equilibrar mais Então de acordo com as informações que a gente tem A Blizzard disse aos jogadores profissionais Da Overwatch League E da Overwatch Contenders Os que estavam reclamando Sobre a Sombra Dizer que ela estava muito forte Que ela vai receber um nerf em breve Então eles já estão trabalhando Nesse nerf da Sombra Ela já vai receber nerf Recém chegou com os buffs novos Recém está começando a ser muito usada Começou a aumentar o winrate dela E eles já vão nerfar Já vão cortar esses buffs da Sombra Parece que a Blizzard está tentando Ajustar as últimas coisas da Brigitte Para lançar ela no servidor oficial Para depois começar a mexer na Sombra de novo Particularmente Eu adorei as mudanças da Sombra Eu acho que ela tem que ser mais usada Que eles mexeram bastante nela Mas mexeram muito bem Fez a Sombra ficar mais útil Eu adorei ela ter mais tempo de teletransporte Eu adorei ela hackear mais rápido Eu acho que ela ficou muito mais útil contra tanques Um high heart por exemplo Toma hack Vai ficar sem o escudo muito rápido Ela consegue hackear agora Até faras que não conseguem voar Um Genji não consegue subir uma parede mais Então ficou muito mais útil A Sombra está sendo muito usada E eu gostei disso E eu não gostei da Blizzard Querer dar um nerf nela E vocês? Vocês gostaram dela receber um nerf de novo? Eu acho que ela deveria ficar como está Bom, se você for novo aqui na central Não esqueça de se inscrever Para mais vídeos de Overwatch diário Sempre que tem uma notícia A gente estará super rápido aqui para vocês Beleza? Estou indo nessa então Nos vemos no próximo vídeo Valeu Fui!